E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023, vamos conferir aqui a atualização semanal. É o seguinte, eu postei o vídeo domingo à noite, da atualização semanal, e de lá pra cá, se não me engano, eu não postei mais nenhum. Eu peguei uma gripe, eu tô um pouquinho gripado aqui, vocês podem perceber aí pela voz, aí tá bem complicado de gravar vídeos, eu tô até fazendo um esforço pra gravar o da atualização aqui, mas realmente a gripe me baqueou um pouquinho, de segunda-feira de manhã até hoje, né, tô garganta inflamada, nariz tampado, febre de vez em quando, a tal da gripe é complicada, teve umas mudanças climáticas aqui, tinha tempo que eu não gripava, mas homem, você sabe como é que é, né, fica dois, três anos sem adoecer, o dia que pega uma gripe, falta morrer. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, eu tô ligado que já chega deixando o like, quem não foi inscrito ainda, puder fortalecer o like, me ajudar a compartilhar esse vídeo, te chamar mais pessoas pra se inscrever no canal, agradeço demais. Quem quiser participar do grupo dos apoiadores, tem um botão aí no YouTube, aderir, virar membro, aí você pode participar lá do grupo dos apoiadores, grupo dos patrocinadores, e tem o grupo no WhatsApp gratuito também. Se não me engano, a gente tá com oito ou nove vagas só no grupo gratuito. Quem quiser participar do grupo gratuito, só pedir o link aí do WhatsApp nos comentários, que a gente manda assim que possível. Na descrição aqui do canal tem um link do WhatsApp, só que ele tá desatualizado, a gente já faz de propósito. Quem quiser participar, só pedir o link atualizado aí nos comentários, que a gente manda assim que possível. Aqui galera, Caixa Épica do Liverpool, Gerard Big Time, Fernando Torres e o Xabi Alonso. Deixa eu colocar aqui pra reproduzir o vídeo. Se tiver demorando demais eu corto, mas geralmente é um vídeo rápido mostrando um pouquinho aí de cada Legend. Meu brother Sérgio, o Sérgio tava esperando essa caixa do Liverpool, já tinha tempo. Ele me mandou uma mensagem, eu acho que ele já pegou dois, ele fez alguns packs. A caixa chegou agorinha, né? Mas ele acordou cedo, já fez packs. Acho que ele pegou dois, aí logo logo ele deve pegar o terceiro. Ele é muito fã do Liverpool. Isso aí que eu falo pra vocês, às vezes o cara é tão fã, né, e tal, aí entre aspas vale a pena. Pra ele tá valendo a pena. Já tinha tempo que ele tava esperando essa caixa, ele praticamente não roda em nenhuma caixa. Mas sempre que vem jogadores aí do Liverpool ele costuma rodar. Tomara que ele consiga pegar todos sem gastar tantas moedas assim. Boa sorte aí pro Sérgio. Sérgio é meu brother, sempre ajudando aqui, sempre fortalecendo. Deixa eu continuar aqui pra gente conferir. Aqui eu ganhei 50 moedas e futebol gratuitamente. Bônus especial de login. 30 mil gps. Durante a semana aí a gente vai pegar mais 10 e tal. E no quinto dia a gente vai pegar 60 mil gps. Vamos dar uma conferida aqui na loja pro ponto de futebol. Tá do mesmo jeito. A última adição aqui foi o Cole. Deixa eu até conferir aqui. Aqui ó galera, os pontos meus. Eu tenho 5.200 e futebol points. Que vão vencer daqui 31 dias e 14 horas. Se daqui 30 dias eu não tiver gasto ainda. Aí eu vou tentar gastar pelo menos 5 mil e futebol points. Aí aqueles 200 ali. Geralmente é um pouquinho complicado né. Pra gastar 200. Qualquer coisa a gente deixa perder só os 200. Agora os 5 mil. Se daqui 30 dias eu não tiver gasto ainda. Eu pego algum jogador. Que a Konami tenha mandado. Ou então algum desses aí. Só pra gente não vencer os pontos. Vamos dar uma olhada aqui na Authentic. Só pra mim ficar estressado. Opa! Aqui galera. Tinha mais de 2 meses que eu tava xingando aqui. Que não tinha evento no Authentic Team. Até que enfim. A Konami nos ouviu. Vamos dar uma olhada aqui. Europa Club Championship. Quando a Konami coloca Europa Club. É a Champions League. Valente 50 moedas e futebol. Pra quem não costuma conferir. Aqui dentro do Authentic Team. Essa semana vale a pena hein galera. Podem conferir lá. Tem o evento lá. Você pega 40 mil GPs. No início do evento. E no final do evento. Você pega 50 moedas e futebol. Isso ajuda demais mano. E você utiliza times. Times completos. Você não precisa utilizar. Seu time do Dream Team. Bacana demais. Essa semana eu vou tentar. Já fazer esse evento aqui. Porque. Tinha quase 3 meses. Que tava sem evento aqui no Authentic Team. E quem acompanha aqui no canal. Sabe que eu sempre tava batendo nessa tecla. Para que que tem. Essa barrinha aqui né. Da Authentic Team. Esse menu. Se não tava tendo evento. Mas beleza. Até que enfim. Colocaram o evento aí. Vamos dar uma olhada aqui. Nas competições do Dream Team. Aqui nos eventos. A terceira qualificatória do Round 1. Já tava acontecendo. Aqui o desafio da Liga Inglesa. Valendo aqui o. Contrato aleatório do. National Mar 30. Que é o POTW de hoje. POTW das seleções. Eu já. Sabia mais ou menos. Que poderia vir o CR7 especial hoje. Mas não deu pra fazer vídeo. Da previsão. Essa gripe tá. Tava acabando comigo. Agora que eu tô melhorando um pouco. Aqui dá pra pegar 60 mil GPs. E um giro grátis. Na caixa do CR7 destaque. Destaque de Portugal né. É só as seleções. Aqui o desafio da Liga Inglesa. Valendo 50 moedas e futebol. Dá pra ganhar 40 mil GPs. E mais 50 moedas grátis aqui no desafio. Os outros desafios já estavam. Presentes. Simbora lá conferir. Os destaques. Conferir os legends do Liga. E quem sabe né. Fazer um ou outro. Pra que uprem também. Só passando o olho. Esse time aqui. A máquina tava utilizando. Pra jogar lá no. Naqueles desafios. Pra ganhar giro grátis e tal. Não é o time que eu costumo utilizar não. Aqui no contrato. Os pacotes provavelmente continuam dos técnicos. Aqui o Cannavarro. O Cruyff e o Guardiola. Tem tempo que a Konami não coloca uns pacotes de jogadores aqui. Aqui galera. Jogadores especiais para pessoas especiais. Caixa aqui do Liverpool com 150 jogadores. Igual eu falei pra vocês. Aqui tem a caixa do Japão também. Igual eu falei pra vocês. Essas caixas são caça-nico e tal. Quem for muito fã do Liverpool e for tentar rodar. Boa sorte aí. Desejo. Realmente desejo muita sorte pra vocês. Tomara que vocês consigam tirar jogadores aí. Com poucas moedas. Porque esse caça-nico da Konami. Tá demais. Aqui o Xabi Alonso. Legend de Épico. Ele vai ter o nível 31. Aqui o Fernando Torres. Legend de Épico. Ele vai ter o nível 31 também. Já vem com finalização 80. Equilibro 80. E aqui o Jared. Ele vem com overall 85 bases. Ele vai ter o nível 33. É o Jared Legend Big Time. Já vim ali com 88 de força do chute. 80 de contato físico. 80 de resistência. 83 de passe alto. 80 de agressividade. 80 de passe rasteiro. Cartinha interessante aí do Jared. Pena que tem que ter muita sorte né mano. Pra conseguir alguma coisa aqui. Eu vou rodar uma vez aqui. Só pra gente ver qual é que é dessa caixa. Saudades mano. Saudades desse estádio brilhar. Com poucos giros. Jogador da Premier League. Jogador aí 4 estrelas. Pelo menos não foi 3 estrelas né. Poderia ser pior. É o Trippier. Lateral direita aí da Premier. Aqui galera. Caixa Legend do Japão. Com 150 jogadores também. Essa caixa aqui eu sinceramente acho que não vale a pena. Eu imagino que poucas pessoas ou quase ninguém roda nessa caixa aqui. Aqui tem o Cubo Legend e Épico. O Sato Legend e Épico também. E cadê o outro? E aqui o Nakamura. Legend e Épico também vai até o nível 45. Essa carta aqui evolui pra caramba. Mas mesmo assim ao meu ver. Essa caixa aqui não... Não tá valendo a pena não. Daqui pra frente só caixas repetidas. As caixas que já estavam. E aqui o National Mars 30 de 2023. No caso os destaques nacionais aí do dia 30 de março. Com o CR7, o Rice, o McTominay. Jogadores aí da... Destaques das seleções. Vamos dar uma conferida aqui. Aí eu faço... Tentar fazer um pack também pra gente ver se a gente tira esse CR7. Mas durante a semana eu devo trazer mais packs nessa caixa pro ATW aqui pra gente testar. Aqui o Cristiano Ronaldo. Já vim ali com finalização 87. Força do chute 92. Contato físico 74. Salto 90. Cartinha interessante de CR7. Pena que a velocidade e a aceleração estão só diminuindo. O cara também já tá com 37 anos. Não dá pra... Pra gente cobrar tanto dele assim. Aqui o Rice. Excelente volante. Cartinha muito boa. 90 de resistência. 85 de desarme. Aqui o Konaté. Zagueirão bugado. Já vem com 90 de contato físico. 86 de desarme. No caso já é o nível máximo dele aqui, né? Essas cartas do ATW já vêm no máximo. Quando a gente coloca no plano de jogo. Eles aumentam um pouquinho de over. Mas em questão de over ao base eles já vêm no máximo. Não dá pra evoluir não. Aqui o Lukaku. Cartinha bem interessante do Lukaku também. Com 84 de velocidade. 87 de força do chute. 93 de contato físico. 87 de finalização. Um tanque de guerra esse Lukaku. Aqui o McTominay. Gosto bastante dessa cartinha. Principalmente pra jogar de volante. MLG. O desarme dele ali eu não achei tão alto pra essa carta aqui. Mas é uma cartinha bem equilibrada. Com 89 de contato físico. Bom passe. Bom passe rasteiro. Bom passe alto. Aqui o Gunnarson. Zagueirão o destruidor. 93 de contato físico. 89 de desarme. Cartinha muito interessante, mano. Aqui o Ward. Goleirão de País de Galas. O Sabitzer. MLG aí de jogador de infiltração. 83 de aceleração. 87 de força do chute. 87 de resistência. Cartinha interessante também do Sabitzer. Aqui o Donny Olmo. Com 86 de aceleração. 89 de drible. De drible. Aqui o Choleterbeck. Com 90 de desarme. Zagueirão aí atacando de surpresa. 77 de velocidade. Velocidade interessante. Contato físico 86. Cartinha interessante, mano. Alemão aí. Skotterbeck. E esse aqui eu sinceramente não vou saber falar o nome dele. Isoboslay. 94 de over. 90 de força do chute. 90 de cobrança de bola parada. Provavelmente bate falta muito bem. E essa força do chute vai ajudar bastante na cobrança de falta também. 85 de velocidade. 88 de controle de bola. Cartinha interessante, mano. Igual ali vocês podem ver. Ele joga de meia atacante também. Na minha opinião, cartinha bem interessante pra jogar de meia atacante. Tem um passo interessante. Aceleração legal. Velocidade boa. Força do chute bacana. E cobra bem falta, né. 90 de cobrança de bola parada. E 89 de curvas. Galera, eu vou fazer um pack aqui no POTW. Pra gente tentar pegar esse CR7 aqui. Da seleção. Mas aí durante a semana. Eu melhorando um pouquinho. Eu vou tentar pegar o giro grátis lá na competição do Dream Team. Aí já trazer mais packs aqui. Juntamente com o pack open gratuito. O Rice também. Se vier o Rice. Eu acho interessante. Tem algumas duas cartas nessa caixa aqui. Deixa nos comentários aí. Quem que vocês tiraram. Se rodaram lá na caixa do Legend. Se deram sorte também. Como é que foi? Opa! De primeira, galera. De primeira já pegamos o CR7. Camisa 7 aí de Portugal. Cristiano Ronaldo. Sim! Tinha tempo, mano. Tinha um tempinho que eu não tinha sorte nesses giros pro TW. Mas dessa vez conseguimos aí, entre aspas, nosso objetivo. É claro que essa cartinha do CR7 não tá tão fera assim. Igual ele era em outras versões do PES, né? Do EFUT. Mas é o CR7, né, mano? Habilidade de jogador. Força do chute. Finalização. Não tem como reclamar. A gameplay dele é muito boa. Só a questão de velocidade, aceleração e resistência. Que não tem como ser mais alta, né? O cara já tá com 37 anos. Mas bacana demais pra gente ter tirado. Galera, quem puder fortalecer no like. Se inscrever no canal. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Abraçar. Até a próxima. Falou!